A polícia prendeu uma submetralhadora no distrito de Era Nova, zona rural de Alpercata. Segundo a denúncia, a arma seria usada para matar uma adolescente. Cinco pessoas foram detidas e drogas foram apreendidas. Essa aí é a arma, né? É feito com aquele negócio de portão, com esse metalão, né? É o Miguel, mas mata também. É o Miguel Brás que chega pra contar. Uai, Miguel, aqui em Era Nova, do lado, no Gapacato, tem essa até submetralhadora? Cruz credo. É isso mesmo, Nico. Bem pertinho da gente, viu? Cinco pessoas detidas, entre elas, quatro menores. Só pra se ter ideia, viu? Mas, de acordo com a polícia militar, uma pessoa chegou até a base comunitária do bairro São Raimundo informando que três pessoas armadas o ameaçaram de morte. E após as ameaças, essas pessoas foram para uma residência no distrito de Era Nova, que, de acordo com a polícia militar, é uma residência que sempre é alvo de denúncias por causa da movimentação do tráfico de drogas. Portanto, foi montada uma operação e a polícia militar apreendeu quatro adolescentes, prendeu um homem e recolheu uma submetralhadora, um carregador, munições, drogas, balança de precisão e outros materiais. E a gente vai convidar o cabo da polícia militar, Diogo Oliveira, que vai nos dar detalhes sobre esta ocorrência. Fizemos várias diligências e obtivemos uma informação bem precisa que esses três indivíduos teriam evadido e omiseado em uma casa de um traficante no distrito de Era Nova. Fizemos contato com a outra viatura tático móvel, com a viatura de Alpercata, montamos a operação, cercamos a residência, que também já é conhecida no meu policial com um local intenso de tráfico de drogas e logramos isso na apreensão de quatro menores e um maior, uma submetralhadora e algumas drogas lá dentro. Todos eles conhecidos já no meu policial. Pois bem, Nico, a ocorrência foi finalizada aqui na Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Paz para Alpercata. Eu volto com você, Nico. É, paz para Alpercata. Eu sempre digo aqui, virou até bordão, né? Hã? Era Nova, decidiu a Alpercata. Paz para Alpercata, né? Precisamos disso. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.